Gente, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha horta Ó, aqui é pimenta de cheiro, olha só, ó Aqui é o pé de uma xixe, olha só Vou mostrar pra vocês o meu canteiro que eu pratei comenta Ele nasce com oito dias, gente, ó Olha só Tá começando a nascer Daqui um dia ela tá toda nascida Olha só a minha cebola, gente, olha só como tá bonito, ó Olha só como essa daqui tá grossa, olha Uhum, a minha cebola E olha só, aqui eu pratei com uma semente de quiabo Ou de quiabo não, de pepino Esse daqui é o canteiro que eu pratei comenta Nasceu alguns, outros não Porque esse daqui deve estar forte Aí falhou um bocadinho E aqui Olha só Eu comprei uma semente de De cenoura E eu pratei e nasceu, gente, todinha Nasceu, nasceu todinha Tá vendo? Isso aqui é um pouquinho da minha horta Ainda tá recente O que eu fiz, mas daqui um dia vai estar bonito Tchau, Tchau!